Olha a Bruna, o pai dela está na rua. Olha lá, o carro da Marília está lá atrás. E qual foi o carro do carro? Deu um engarrafamento esquisito. Olha lá, olha lá. Mas quase não dá pra gente ver. Olha lá, todo mundo correu pra dentro. O cara ficou ali parado, meu irmão. Quando ele desceu a moto. Puxou na criança. Claro, olha o desespero. Olha lá, olha lá. Mas não dá pra ver, não. Com a menina correndo com o cachorro. Louie estava passando mal. Não, a Marília não estava. Que morreu. Não, a Marília não foi. Não, a Marília não foi. Não, a Marília não foi. Obrigado.